O Atlético chega de novo com o Marcinho, de novo lá pela direita, vai levantar, levantou, Patrick, Lauro, gol do Atlético Paranaense, Patrick, aos 33 minutos do segundo tempo, 1 para o Atlético, 0 para o Internacional no Beira Rio. Levantamento para a área, Alexandro, gol do Internacional, Alexandro, 44 do segundo tempo.